A polícia militar abordou esta caminhonete na região central de Marmeleiro, na sexta-feira. De acordo com a equipe de trabalho, o condutor não portava nenhum documento comprovando a procedência do veículo e seguia sentido ao município de Francisco Beltrão. Aparentemente, pelo que a equipe pode notar já na observação do veículo, ele estava sem os bancos traseiros. Foi optado então pela abordagem do veículo, sendo acatada pelo condutor. E no momento da busca foi confirmado que realmente ele estava sem os bancos traseiros, apenas com a parte do banco dianteiro do lado do passageiro e preparado para o transporte de ilícitos, provavelmente cigarros oriundo do Paraguai. A polícia informou ainda que as portas estavam sem forração e o veículo de passeio estava com sinais de adulteração em suas marcações. Em busca minuciosa no veículo, foi constatado que a placa que ele ostentava divergia com a placa que deveria constar no veículo, portar no veículo, já caracterizando o crime de adulteração de sinais do veículo. Foi tentado localizar, inclusive, as demais características que corresponderiam ao veículo original, porém, tudo indica que tenham sido adulterados também. Então, diante dos fatos, o condutor foi encaminhado à delegacia, foi dado voz de prisão pelo crime de adulteração de sinal de veículo, identificador do veículo, e posteriormente entrega à delegacia de Francisco Beltrão para as demais providências. e posteriormente entrega à delegacia de Francisco Beltrão para as demais providências.